O que você tá tramando, hein? Que isso, Vivian? Que jeito de falar com o Goiaba até para que sua irmã é delinquente? Eu não tô tramando nada, não. É que eu queria muito ir com você pra ver as fotos. Hum, essa é boa. É que eu queria ir muito com você pra ver as suas fotos. Ah, Goiaba, faça o meu favor, né? Ah, vai, me leva, me leva, por favor, vai. Levo, claro. Um dia que me der em alto, dois pis, eu te levo. Se eu tivesse muito louco pra fazer uma barbaridade dessas, né? Por quê? Qual é o problema? E eu não vejo problema nenhum em você levar seu irmão pra assistir a sessão de fotos. Também não, até acho uma ótima ideia. Vô, é meu trabalho, não é lugar de criança. Saco. Ó, Goiaba, se você quer assistir uma sessão de fotos, passa lá no shopping à tarde e fica assistindo as pessoas tirarem fotos 3x4. Naquelas maquininhas automáticas, sabe? Vai ser divertido. Olha, eu prometo que eu fico lá no meu canto, quietinho, e você nem vai lembrar que ele exista. Pra mim seria uma mão na roda. Não é dia de consulta com o cardiologista. E eu saio de manhã cedo com sua avó, com de noite. É, eu também vou ter que passar o dia todo na rua. Você bem que podia fazer esse favorzinho pra sua avó, pro seu avô e pro seu irmão, ficando com ele, tomando conta dele amanhã. Eu tenho uma vontade de ver como é que essa parada de estudo, de fotografia de modelo, sabe? Por favor, vai me leva, vai me leva, por favor. Custa você fazer um favor pro seu irmão? Por favor, por favor, por favor, por favor, irmão. Por favor, irmão. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Ah, tá bom, eu te levo, que saco. Ah, merece um beijo. Ah, agora não gruda, não. Não começa, vai. Senta aí, come. Opa, campeão. Beleza? Tá lembrado de mim? A gente se viu hoje cedo no sindicato da luta. Ei, 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 vem cá, que isso? Como é que eu não dou joia assim, cara? Não faz o cumprimento? Nem tirar o treino de seus chinos, não é? Dá pra sair do tatame? Pô, mas a gente mal chegou. A gente veio dar um treino com vocês. E aí, não estão afim? Pica, vocês conseguem enxergar o que a gente tá dando lá pra molecada? E daí, meu irmão? Termina a aula e bora lutar. As menininhas estão com medinho. Olha, vocês não estão nem de kimono. E até onde eu sei, vocês não são judocas. Não somos judocas, mas somos cascudos. E pra provar, a gente faz um desafio. Sindicato da luta contra o centro de judô. E aí, vão cair dentro ou vão correr? E aí, como é que fica? Caraca, aí sem neurose, claro. Não tô acreditando nessa fome que eu tô sentindo. Também, né? A gente passou tarde na biblioteca, fechou todo o trabalho de geografia, digitou aquilo tudo. Não, sem falar naquela caminhada que a gente deu na praia depois, né? Ou seja, sua fome é totalmente justificável. Ai, gatinha, já tá pronta, hein? Caraca, tá quente a ver. Aí, aí, bota aqui. Droga. Tira o foguete. Eita, mas é... Você é muito atolado, hein? Ó, martela o dedo, queima a mão. O que é mais? Quase que a lasanha mais famosa da cidade foi parar no chão, hein? Ah, não. Não tô acreditando. Vai. Fala a verdade. Você encomendou essa lasanha na padaria quando eu tava distraída, não foi? Ah, para de graça, garoto. Essa lasanha foi eu que fiz. Receita especial da minha coroa, hein? Eu não sabia que você era tão prendado, não. Não vou te falar. Não sou mesmo, não. A única coisa que eu sei fazer é a lasanha. Ou seja, se dependesse dos meus dotes culinários, seria lasanha de manhã, lasanha tarde, lasanha à noite, lasanha de segunda a segunda. Ah, mas deixa eu ver como que tá essa lasanha. Nem cortar eu sei, mas... Ai, ai, ai. Ai. Ai, ai, ó. Hum. Aqui é tua. Nossa. Hum. Nossa. Gostou. Tudo bem que é a única coisa que você sabe fazer. Mas pelo menos é muito bom. Ah, tô falando. Hum. Hum, até meu bem. Vou dar uma olhada. Aonde? Vou te falar. Prefiro muito mais ser atolado do que ser babão, tá? Sua babona. Pelo menos babado é menos que martelar o dedo. Até que valeu a pena. Se não fosse essa martelada, a gente não teria se aproximado. É verdade, a gente se aproximou muito, né? Demais. Tipo agora, por exemplo. A gente tá bem pertinho. Mas um pouco a gente... A gente tá bem pertinho. Faz um pouco que a gente se beija. E aí? Eu notei o dia todo. Sindicato da Luta contra o Centro de Judô. Topam ou vão correr. Edilson. A gente só participa de competição oficial. Desculpa, mas... Meu irmãozinho, deixa de conversa afiada. Esse papo de competição oficial é coisa pra frouxo. Tô propondo um desafio pra macho. Saber quem é o melhor. Olha, a gente não vai provar nada no fundo com vocês. Não é isso aí. E dá pra sair do centro porque vocês estão atrapalhando nossa aula. Aula? A aula vai começar e agora. Os aluninhos de vocês vão aprender como é que se bate em otário. A gente não tá querendo brigar, Edilson. Mas a gente tá. E aí? Estão prontos pra apanhar na frente de todo mundo?